Foram nove dias sem uma gota de água na torneira, até que finalmente Dona Maria pôde comemorar. Aí eu falei, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, só agradeço, meu Deus, não o ser humano. Ela mora com o marido no residencial dela, Penha, e conta que foram dias terríveis. Como a água chegou de madrugada, a Dona Maria e o marido dela acordaram bem cedo, não perderam tempo, olha só, e já armazenaram aqui água nesses baldes, porque eles não sabem até quando vai ter abastecimento. Ela, inclusive, está aproveitando, olha só, para lavar, vale, ele é suja aí de dias. Tinha tempo que a senhora não fazia isso, né? Tinha água na torneira aqui para lavar louça. Não tinha água e quando a gente conseguia a água para lavar louça, jogar no vaso, dessa forma aqui, um pouquinho para ensabuar e outro pouquinho para enxaguar. Hoje está mais fácil, tem água saindo da torneira. Mas mesmo assim, vou continuar fazendo assim para economizar a água, eu faço a minha parte. Para tomar banho, ela e seu José Manuel chegaram a pegar três ônibus para ir até a casa do filho. Pego o 707, o 187 e o 014. Quando voltava, voltava no ônibus lotado. No ônibus lotado e molhado suou de novo. Moradores do residencial de La Penha registraram como estava a situação antes da água chegar. Pilhas de roupas e vasilhas sujas. Vera acordou cedo para limpar a casa. Ela é pedagoga e confeiteira. Faz doces em casa e perdeu o serviço por causa do desabastecimento no setor. Como não tinha água, como que ia fazer as encomendas, né? Não tinha como. Então, tivemos que dispensar. Então, perdemos dinheiro. Inclusive, temos que pagar por uma coisa que nós não estamos consumindo, que é a água. Nós não vamos pagar por ar. Como é que pode pagar por ar? Não tem como. Isso não tem lógica. Antônio Marcos, marido da Vera, gravou um vídeo na última quinta-feira. Ele mostra o hidrômetro girando bem rápido, sem água. Porém, nada de água. Olha o barulho da torneira. Olha aqui. Nem uma gota de água. Apenas zoada e vento. Ele ainda mostra os talões de água nos meses de junho e julho, quando o fornecimento estava normal. Ele pagou entre 55 e 66 reais. Setembro e outubro, quando passou o dia sem água, a conta mais que dobrou. A última fatura foi de 175 reais. O gastrônomo diz que o número de pessoas na casa diminuiu de 4 para 3. Você acredita que está pagando ar? Pagando ar. O que fazer? Né? Ou não é mesmo? Muito difícil. E se não pagar, o que acontece? Corta a água. Então, vou ter que pagar ar. A Saneago divulgou uma lista com mais de 200 bairros de Goiânia, Aparecida, Trindade e Goianira, onde pode faltar água. Na capital, a região sudoeste deve ser a mais afetada. E isso segundo a estatal, por causa da baixa vazão do rio Meia Ponte. O residencial da La Penha está na lista dos bairros que podem ficar sem água de novo. Nenhuma novidade para quem vive aqui. Eu vou ser franco. O que mata o pobre é o político.